Então agora a gente vai começar a fazer a nossa chave de boca Quem está fazendo essas peças junto comigo já vai deixar pronto para o dia 18 As peças que eu vou avaliar Claro, se você me mandar antes e eu tiver condições de te dar uma dica De onde pode melhorar aquilo ali, eu vou fazer Então pessoal, a nossa lição aqui com a chave de boca Eu deixei aqui um passo a passo para a gente ir trabalhando Nesse passo a passo aí para deixar tudo prontinho Chave de fenda não é uma chave de fenda, essa daqui é a chave de boca Chave de fenda é uma outra lição que a gente tem que é de loft Só errei ali no nome, depois eu troco ali para vocês Ranch é o nome da chave em inglês Então isso daí está na página 34 lá do nosso Solidworks Da nossa apostila Então pessoal, o que a gente vai fazer? Um cabo desse daí de 200 por 30 por 10 Vamos lá? Então, uma nova peça Isso daí vai ser na lição 3 também, tá turma? Vamos fazer uma chave de boca completinha 200 por 10 Com raio de 30 em uma das extremidades Plano frontal Esboço Ferramenta esboço Então agora a gente vai fazer um Dá para fazer um oblongo Dá para fazer sim Mas fica mais fácil se a gente fizer aqui Um retângulo Qual tipo de retângulo a gente pode fazer? Pode fazer esse daqui Retângulo central, né? Primeiro clique aqui Mais ou menos com 200 por 30 Mais ou menos 200 por 30 E aqui pessoal Nós vamos fazer Um arco Um, dois, três Arco de ponto central Então a gente vem aqui Um Dois Tá difícil Tem que passar aqui por cima do ponto, tá pessoal? Aí sim Um, dois, três Tá? Agora pessoal Eu vou soltar essa ferramenta aqui Vou clicar nesta linha E vou falar que essa linha Agora Ela é só uma geometria de construção Olha lá Ela não é mais Uma linha cheia, né? Era uma linha como essa daqui Que me ajudou A construir alguma coisa E o que que eu vou fazer mais? Vou dimensionar isso daqui Com 200 E esse raio aqui Tem Um raio de 15 Que dá um diâmetro de 30 Vamos ver se era isso mesmo Ó 30 É o diâmetro E eu escolhi o raio Então tá certinho, né? De 15 E aqui Um recurso De 10 Beleza Já tá 10 lá como padrão Pessoal Mudei de ideia Ao invés de Bom Dá pra fazer assim A gente poderia colocar Esse esboço aqui Ó No meio da chave Mas eu acho que não vai Facilitar em nada Não Não sei Depois qualquer coisa A gente muda, né? Ressalto Agora O que que eu tenho aqui? Uma casca Eu vou fazer uma casca De 6 Casca? Não Isso daqui não é uma casca É O pior é que dá pra fazer sim Dá pra fazer uma casca aqui Eu daria também pra fazer um corte estrudado, né? Uma casca de 6 E tirar essa parte aqui Então vamos fazer como Estava ali, né? Uma casca de 6 E a face é a remover Essa face aqui da frente Ok Uhum Vamos salvar isso daqui, pessoal? Pra gente não esquecer Lição 3 Aqui Chave De Boca Sem espaço Tudo com underline Chave Chave de boca Agora, pessoal Olha que bacana Vamos fazer aqui Uma circunferência, né? Ih, eu não sei a distância dessa circunferência Bom Vamos dar um jeito ali Tem que ter uma circunferência Com 54,4 Então Eu vou usar o plano frontal de novo Vou fazer um novo esboço Ctrl 1 Pra ficar de frente a esse esboço, né? E Aqui Uma circunferência Alinhada, né? Com a minha origem, ó E vou usar um ponto Esse ponto aqui, ó De tangência Tá? Ask Vou pegar a minha origem Clico no Ctrl E Seleciono o ponto O centro O centro da minha circunferência Tá? Quando eu faço isso Então, pessoal Eu Escolho aqui Que os dois vão estar Na mesma direção Horizontal Beleza E o que mais? Eu quero também Que Este ponto aqui Esteja Este ponto Não é um vértice, né? Porque já é parte Da Do meu sólido, né? Então Que os dois Sejam Coincidentes Tá? Então Ele é coincidente de um lado E coincidente do outro Não coloquei medida ainda Significa que Se Ó Eu movimentar Ele não sai Daqueles dois Pontos E aqui Eu tenho 54,4 Como diâmetro 54,4 E vou mandar Fazer uma Extrusão Olha lá Onde é que Eu estou desenhando Estou desenhando No plano frontal, né? Então Eu tenho Uma extrusão De 10 Ok Control 7 Parece que Vai bem, né? Agora Eu vou fazer Aqui Ó Com um diâmetro De 25 Um recorte Né? Um corte Estrudado Aqui Na minha Na minha peça Então Seleciono Esta face Clico em Esboço Ó Editar esboço Não É esboço Control 1 E aqui Pessoal Vou escolher O seguinte Ó Essa ferramenta Aqui Ele chama De ranhura, né? O nome Geométrico Disto Daqui É Oblongo Então Vou escolher Um oblongo Que tenha Pode ser Este daqui Ó 1 2 De 3 Tá? Então Vamos lá Vou escolher O ponto É Um dos pontos Aqui Do meu quadrante Né? 1 Será que é no centro? Eu não sei Vou tentar pelo centro Aqui 2 Eu acho que sim E 3 Tá? Então Essas são as minhas Relações de esboço Um ponto aqui Outro aqui E 25 De diâmetro Dimensão Se o diâmetro É 25 Aqui Então É 12,5, né? Se eu não sei fazer Uma conta Essa daqui É fácil Mas se fosse Uma conta Um pouquinho Mais complicada Ó Faria a continha Ali mesmo Né? 25 Dividido por 2 Depois Tem que fazer Esse recorte E fazer Aqui Ó Um furo De 12 De diâmetro Então Primeira coisa Bom Já que eu tenho Que fazer Aquele furo Lá Vamos fazer Já o furo Agora Que ele vai Cortar Também, né? Esboço Olha Eu quero O centro Então Eu aproximo Da aresta Tanto faz Essa ou essa Né? Porque É o mesmo Centro Clico Clico Afasto E dimensiono Com 12 Não é 12? Esqueci Acho que é 12, né? É isso aí E depois faço Um corte Estrudado Também E aí depois Eu vou arredondar Com 5 Legal Então vamos fazer O nosso corte Estrudado Que seja Passante Aí não tem erro Vai funcionar, né? Isso aí Bom Ele quer Que eu arredonde Esses dois aqui Com 5 Aqui não precisa Arredondar Porque ele já está Conformado Já está É Com A concordância Dele, né? Filete de 5 E depois Filete de 2 Atrás Então vamos começar Com esse filete aqui Esse daqui Vou deixar ele Um pouquinho De lado Clico E movimento O meu mouse Vou ter uma visão Melhor, né? E faço um filete Com 5 Ao invés de 10 E vou me aproximar Aqui, ó Aqui E aqui E aqui De cima Eu nem preciso Movimentar, né? É só passar ali perto Agora Ele falou Para eu fazer Também um filete Mais na parte De trás Aqui, ó Vou aproximar aqui Apretar com o botão Do meio Girar a minha peça É importante, pessoal Escolher, né? Antes de girar Um local Ali Na sua peça Para fazer Essa movimentação Deixa eu ver aqui, pessoal Antes, né? Aqui ainda Não foi conformado Ali Ele mandou Fazer um raio De 2 Nesses filetes Aqui Então Para não selecionar Um por um Eu clico na face, né? Ó Cuidado aí Para não Selecionar Alguma coisa Que não seja A face, tá? Vamos lá Face Mas aqui Eu escolhi 5, né? Esqueci, ó Sempre coloco O valor antes Porque às vezes O valor é tão grande Que ele ultrapassa A peça, né? Se eu tivesse colocado 10 Ao invés de 5 Ali Ele daria Uma mensagem De erro Deixa eu ver Aqui atrás De novo Filete De 2 E filete De 2 Também, ó Eu acho que Atrás e na frente Ou não? Não, ele está Só mostrando, né? É Está mostrando Ali atrás E aí Fez a visão De trás E fez também Na frente Fez também Na frente E escolheu Também, ó O furo, né? É Escolheu o furo Então vamos lá Fiz ali atrás Com ainda A ferramenta ligada Escolho aqui na frente E agora E agora Vou escolher O furo lá atrás Já está filetado, né? Então só falta Filetar essa aresta Aqui Cuidado para não clicar Então na Na superfície ali Porque pode ser Que ele dê algum erro Acho até que não Acho até que não Porque Já estava selecionado Lá atrás, né? Aí Agora o que Que eu preciso fazer? Essa posição aqui, ó De 30, né? Eu acho que De um lado E do outro, ó Isso aí Então vamos primeiro Filetar Aqui Com 30 Marca primeiro 30 lá Na ferramenta Filete 30 Filete aqui E filete Aqui Ok Ctrl 7 Vou aproximar daqui E aqui Então eu tenho Que fazer um chanfro De 30 por 3 Chanfro De 3 milímetros E de 30 graus Parâmetros para o chanfro O que que é? É isso daqui, né? Vamos ver se ele Funciona aqui Fazendo visualização completa Não conseguiu Fazer visualização Não sei se ele está conseguindo não Tá, turma Deixa eu ver aqui Não foi possível construir o chanfro Devido a condição De geometria, né? Então ele não deve ter Conseguido encontrar material Em toda a posição ali Ao invés de 30 Vamos colocar 60 Vamos ver se ele encontra Com 60 Acho que não vai dar certo também 60 e 30 Selecionar através dos espaços Manter recursos Propagação de tangentes Aqui que está voando Ele fala assim Propagar tangentes Então seria para ele fazer Nas tangentes que aparecem aqui, né? E aí ele não conseguiu fazer Então foi por isso que apareceu A mensagem de erro E a gente não quer, né? Que ele A gente não queria que ele fizesse Esse trabalho de tangência aí A gente quer que a ferramenta seja Usual mesmo, né? Como a gente encontra Essas no mercado Pessoal Acabou Está concluída a peça Ctrl 7 Salvar Chave de boca pronta É isso aí Essa daqui eu vou disponibilizar Para vocês também no YouTube, tá? Essa aula aqui Hã? Hã? Hã?